E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com a minha fiel escudeira, a Úrsula, que estava sumindo um pouquinho, né? E hoje nós vamos trazer um vídeo um pouquinho diferente, um desafio, bebê maquia a mamãe. Faz tempo que a Úrsula tem demonstrado interesse por maquiagem, claro que de uma maneira assim lúdica, brincando bastante, ela acha divertido passar as coisas no rosto. E hoje eu vou mostrar pra você o que é que tem dentro dessa maletinha, desse necessário. Vamos abrir? Abrir? Aqui, ó. O que que tem aqui dentro? O que? Tu vai maquiar a mamãe? Vai? Tira e mostra pro pessoal. Ah! Quer abrir? Quer? Tu consegue abrir sozinha? A Úrsula abriu sozinha? E o que que é isso? Ah! Hein, sua safadinha? Hoje tu vai poder brincar com essas coisas todas? E em vídeo? É isso mesmo? E gente, lembrando que se vocês gostarem desse vídeo, desse tipo de desafio, e quiserem outros comigo e com a Úrsula, digam aí nos comentários, deixem bastante like, compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho, e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão na descrição. O que que é isso? Isso aqui é um batom? Isso, o batom passa no lábio, né? Tu maquia a mamãe? Tu sabe abrir? Como que abre? Ó, a mamãe vai abrir pra você. Tu passa na mamãe? Olha aqui, amor! Passa aqui na mamãe. Ó! Tu vai passar no teu rosto? Aqui na mamãe. Mas isso não é pra passar no rosto, aqui no lábio da mamãe. Ó! Não, amor, é na boca. Muito bem. Pega mais batom. Isso, passa no lábio da Úrsula. Pega aqui mais batom, assim, ó. Isso. Aqui. E agora passa aqui na mamãe. Aqui, ó. Isso, é de passar na boca. E na mamãe, eu também quero. Muito bem. O que mais será que a gente tem aqui dentro dessa maleta? Vamos guardar esse? Tá. Vamos guardar esse e vamos pegar alguma outra coisa. O que é isso? Quer que a mamãe ajude a abrir? Ó. Aperta nesse botão aqui, assim, e... Ah! Ah! Tem um pincel! O que que faz com o pincel? Olha aqui, ó. Aqui tem um blush, pessoal. Pega o pincelzinho, ó. E passa aqui, ó. Passa no blush o pincel. Isso. E agora? É, tem que passar na bochecha, né? Não, sem botar a unha. É com o pincel. Passa o pincel aqui. E agora passa na bochecha da mamãe. Aqui, na bochecha. Olha pra mamãe. Não gostou do blush, filha? Não? Tu quer passar na um? Quer? Não? Então vamos guardar o blush. O blush ela não gostou, pessoal. Ela gosta de batom. Tem outro batom aqui, que é o batom que a mamãe usa nos shows, né? É o batom da Flávia Kalina. Olha só. Ui! Ah! Já vai direto. Mas era pra maquiar a mamãe, não era pra maquiar o bebê. E eu? Eu não fico de batom? Tu tá querendo só maquiar a U? A U que é a que vai ficar? Que vai ir pro desfile de moda? E daí tu tem que tá toda bonita. Tem que tá toda perua. Tá, e passa aqui, ó. Na minha boca. Eu não ganho batom. É só a U? Ai, meu Deus do céu. Eu também quero, ó. Passa na mamãe. Não, gente. Ela monopolizou as minhas coisas. Hein? Tá, então agora vamos ver esse outro aqui, ó. O que é esse outro? Olha o conjunto de sombra que a mamãe usa. Olha que legal. Tu sabe como que faz pra usar esse aqui? Vamos guardar aqui o batom. Ó, vamos guardar batom. Esse aqui, ó. A gente pega a sombra assim. Olha só. Pega aqui, ó. Com o pincel assim. Tá vendo? Ó, eu até vou tirar aqui o óculos. Eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. Ó. E passa assim, ó. No olho. Viu? Como que é? Pega o pincelzinho aí. Isso. Isso. Estraga a minha sombra. Muito bem. Não conseguiu mirar no olho, não, meu amor. Ai, gente. Por que que eu fui inventar isso? Olha aqui. Ela destruiu a minha sombra. Tá, agora passa no olho da mamãe aqui, ó. Ó. Passa aqui. Ai, tu vai beijar a mamãe, amor. Tu vai beijar. Socorro. Tá, não gostei de brincar com a sombra, porque ela destruiu a minha sombra. Eu adoro essa sombra. Tá, e agora? O que que tu vai fazer? Isso não é blush, amor? É de passar aqui no olho, ó. Aqui, tá? Já pegou. Agora passa aqui, ó. No olho da mamãe. Tu só quente. Tá, agora a gente fecha esse. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Olha! Isso é um delineador. O delineador é pra passar aqui, ó, em cima do olho. Pra fazer um delineado de gatinho. Quer ver, ó? Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha só, mamãe já guardou a sombra. Tá vendo? Olha o que que o delineador faz. Ó, mamãe vai riscar aqui. Olha só. Tá vendo que ele faz um risquinho? Tu quer tentar esse aqui? Não? Esse tu não gostou? Não. Não? E esse aqui, ó, é o lápis de olho. O lápis de olho a gente pode passar assim no olho. Ou a gente pode fazer pintinha de São João. O que que tu prefere? Tu gosta de fazer pintinha? Gosta de fazer assim, ó? Lembra que tu fazia pintinha? Olha. Olha aqui na bochecha da mamãe. Oi! É, e aí? O que que tem aí? Um colar. Tu sabe colocar colar? Como que coloca um colar? Ó, vamos desinousar aqui. Tá com um pouquinho de nó, né? E daí tu quer colocar o colar na mamãe? Saúde! Hoje em dia, a Ursula tá um pouquinho gripada, gente. Desde a última viagem que a gente chegou lá de São Paulo. Olha só como que põe o colar. Como? Prendeu, prendeu. Prendeu, prendeu. Prendendo o tic tac. Aqui. É, gente. Eu desisto. Não vai ser o vídeo. Bebê. Maquia a mamãe. Vai ser bebê perua. Usa todos os produtos da mamãe e estraga. Né? Gostou? Nossa, quanto recado tu tá dando pro pessoal assim. Ninguém te enxerga. Sabia? Assim ninguém te enxerga. Coisa mais gostosa. Bom, eu não tenho tantos produtos assim. Deixa eu subir aqui a câmera pro pessoal te ver. As minhas maquiagens estão meio escassas. Eu não tenho tantas coisas em casa. E eu também não quero que ela destrua. As minhas maquiagens são as únicas que eu tenho pra quando eu saio, quando eu vou no show. Então, gente, se vocês tiverem gostado do vídeo de hoje, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. Um grande beijo pra vocês. Like, favorito sempre e... Dá tchau. Tchau, tchau. Beijo, beijo pessoal. Dá beijo na mamãe. Mua. Mua.